Nesta edição você vai ter a cobertura do último dia do Congresso Nacional da CUTE, as informações sobre a Grande Federação Mundial de Trabalhadores e a inauguração de um novo banco comunitário. Este jornal é para você, trabalhador. A Central Única dos Trabalhadores tem novo presidente. A chapa do bancário Wagner Freitas teve o apoio da grande maioria dos delegados presentes no CONCUTE. Foram 90,52% dos votos. Na posse, festa e reafirmação de compromissos com os trabalhadores de todo o Brasil. De um lado, Somos Fortes, Somos CUTE, encabeçada pelo secretário de Administração e Finanças da CUTE, Wagner Freitas. E de outro, a CUTE Pode Mais, com a presidenta do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. As duas chapas foram apresentadas e começou o processo de eleição. Acima de tudo, como ser um agente construtor da resistência para mudar a sociedade brasileira na construção de uma sociedade mais fraterna e mais justa. Estamos aqui para nos apresentarmos como uma alternativa à direção da nossa central. 22 urnas identificadas e separadas por região ficaram à disposição dos delegados que votaram em cédulas e assinaram a lista de votação. A ansiedade era grande. As torcidas se manifestavam. A chapa 2, para nós, é uma opção que se apresenta para a mudança do que está hoje, o que é hoje a CUTE Rio Grande do Sul. Eu resolvi votar na chapa 1 porque eu cheguei à conclusão que seria melhor para o trabalhador brasileiro. Os votos foram contados um a um. Portaram 2.131 delegados e delegadas. Chapa 1. 1.929. Central, única, nos trabalhadores. Central, única, nas trabalhadoras. A CUTE vai continuar organizando a luta da classe trabalhadora para que das lutas individuais nós construamos a luta coletiva que faz avançar todo o projeto da classe trabalhadora. Arthur Henrique se emocionou ao deixar a presidência da CUTE e foi homenageado com um livro que conta a história de vida dele. E tenha certeza que com essa direção nacional eleita neste Congresso, continuaremos a luta em defesa intransigente dos interesses da classe trabalhadora brasileira. Parabéns à Central Única dos Trabalhadores. Parabéns aos bancários. Parabéns, Wagner Freitas. Parabéns os bancários. Parabéns aos bancários. Parabéns aos bancários.